Cara, eu acho que vai ter uma lista aqui por dia, tá? Quem acompanha o canal sabe que a gente já tá fazendo um tempinho e acho que é um quadro interessante da gente listar sobre assuntos como hoje a gente resolveu falar sobre a defesa do Atlético que é uma defesa que já foi o ponto fraco do time na temporada já foi o calcanhar de Aquiles do time na temporada eu acho que nesse momento é uma defesa que tá muito mais estável podemos dizer assim uma defesa que tá muito mais estável é uma defesa que tá muito mais tranquila não dá pra dizer que é uma defesa que viveu um momento de perfeição mas acho que é uma defesa que caminha pra um momento de uma melhora considerável ao ponto de não ser algo tão problemático pro Atlético porque ela já foi é importante dizer a defesa do Atlético em alguns momentos na era Filipão foi trágica na era Turra foi trágica no começo da era Wesley foi trágica agora ela caminha pra uma melhora e eu acho que tem muito a ver com os reforços tá acho que o time é melhor treinado acho que o time é melhor posicionado eu acho que isso contribui como um todo mas os reforços mudaram a defesa do Atlético de patamar Lucas Esquivel e Kaká Lucas Esquivel é um lateral zagueiro né que entrega uma estabilidade pelaquele lado muito maior e o Kaká que talvez seja a melhor surpresa do Atlético na temporada porque quando o Kaká chegou ninguém imaginava que o grau de rendimento ia ser tão alto eu não sei se é a melhor surpresa porque tem o Kanob mas o quanto o Kaká vem jogando é absurdo absurdo então vou falar sobre essa defesa do Atlético eu trouxe 5 pontos aqui mas antes eu tenho todo o ritual pra passar com vocês deixa o like se inscreve no canal tudo de graça tô botando meu arroba lá do Twitter arroba Marquezine Thiago tô com a missão de monetizar o Twitter então me sigam no Twitter quem tiver interesse e óbvio agradecer a KTO patrocinadora desse canal por tá ajudando a gente nesse momento vários jogos de Liga dos Campeões começando Real Madrid, União Berlim Manchester United e Bayern de Munique então pra quem gosta de fazer uma fezinha ganhar um dinheirinho na KTO eu indico e indico bastante vamos começar fazendo rapidamente uma introdução nessa defesa ou pelo menos uma opinião que eu tenho aqui que eu quero introduzir antes de trazer os pontos pra vocês eu nunca achei a defesa do Atlético péssima até quando a defesa do Atlético tinha Pedro Henrique e tudo mais eu nunca achei uma defesa do nível que muita gente falava né porque o pessoal, porra detonava a defesa do Atlético no nível absurdo eu acho que nunca chegou nesse ponto mas era uma defesa que entregava menos do que ela podia e talvez esse tenha sido o grande ponto de crítica porque era uma defesa extremamente fragilizada e não era uma temporada específica era 2021, 2022 e o meio de 2023 e a gente olhava assim e a gente falava pô cara, tu olha as características de um Thiago Heleno e tu vê que o Thiago Heleno nessa merda toda que muita gente quer passar tu vê as características de um Pedro Henrique e vê que o Pedro Henrique não é esse merda todo que as características passam mas o time ele tinha desajustes tão sérios que a defesa parecia a pior defesa do mundo que não é, tá? que não é mas era uma defesa que precisava dessa renovação eu acho que a gente vai batendo muito na tecla da renovação do Atlético da renovação do Atlético se tinha um setor que precisava ser renovado era a defesa do Atlético se tinha um setor que precisava de mudanças que precisava de reforços era a defesa do Atlético e esse setor recebeu esses reforços então a gente vai trazer aqui alguns pontos importantes como por exemplo o ponto de número 5 defesa engloba tudo, tá? inclusive goleiro Léo Link fez partidas melhores do que o Bento ele vinha fazendo com a camisa do Atlético eu não sei se muita gente vai concordar com essa porque eu acho que essa é um pouco polêmica e eu não tô pedindo Léo Link titular e Bento reserva, tá? mas quando o Léo Link ele assume a vaga pela lesão do Bento eu acho que existia um receio muito grande até pela confiança que a torcida do Atlético tem em relação ao Bento e eu acho que esse receio ele foi muito rapidamente por água abaixo eu acho que esse receio ele foi substituído por uma confiança e uma esperança muito grande da gente ter outro grande goleiro porque acho que o Bento ele já se afirmou como esse grande goleiro ao ponto da gente saber que naturalmente ele vai pro futebol europeu mas o Léo é um cara que pra mim pelo menos é naturalmente o substituto do Bento acho que nesse momento não tem como pensar em Mikael acho que nesse momento não tem como pensar em Gabriel Pereira acho que nesse momento não tem como pensar em retorno de Santos o que o Léo fez essa temporada é maior do que o Bento fez em 2021 quando ele se aprovou o substituto ideal do Santos então precisa ser reconhecido repito acho que o Bento ainda é titular do Atlético mas o Léo agarrou muito o Léo agarrou muito nesses jogos e ainda deve ter mais minutos aí porque a gente não sabe exatamente quando o Bento volta o Bento tem uma lesão chatinha era uma lesão que enfim ela se atenuou é aquilo ah vai dá pra jogar dá pra jogar dá pra jogar acabou se atenuando um pouquinho mais e o Léo tá dando super conta do recado número 4 eu acho esse número 4 interessante muitos problemas da defesa do Atlético tem a ver com outros setores e eu continuo achando isso que muitos problemas da defesa do Atlético tem a ver com a pressão no ataque a falta de proteção no meio campo tanto que por exemplo a gente volta a ganhar quando a gente tem dois volantes no meio campo e um atacante que pressiona mais que é o Pablo na frente então quando a gente aumenta a característica o nível de competitividade a partir da característica dos jogadores a gente vê um Atlético dando um retorno melhor não que a gente tenha que fazer uma grande reformulação no time mas acho que o time ainda carece em vários momentos pressionando acho que o time tem uma qualidade muito maior mas uma noção de competitividade muito menor isso me incomoda um pouco eu acho que o Atlético ele pode caminhar junto competitividade qualidade jogadores como Vitor Roque jogadores como Canóbio jogadores como Vitor Bueno jogadores como Zappelli Fernandinho esses caras eles tem mais obrigações defensivas pra que o time não sofra tanto número 3 a versatilidade do Esquivel é muito importante pro Atlético acho que o Esquivel hoje o jogador mais subvalorizado do cap tá uma lista que eu tô pensando em fazer inclusive é dos jogadores mais subvalorizados do Atlético e acho que ninguém se compara o Lucas Esquivel Lucas Esquivel há poucas semanas estava agradando o técnico da seleção argentina técnico atual campeão da Copa do Mundo o que mostra a potência que é o Lucas Esquivel e a potência pra ser um baita zagueiro lateral construtor um cara que qualifica nossa saída de bola um cara de boa imposição de velocidade e um cara pra chegar mais à frente como por exemplo fez uma jogadaça contra o Flamengo botou a bola na cabeça do Pablo que infelizmente o Pablo perdeu mas isso mostra o que é o Lucas Esquivel um jogador versátil que participa de diferentes fases do jogo defende bem constrói bem e quando aparece pra atacar também mostra qualidade e acho que pro setor de lateral do Atlético ele permite vários setores várias movimentações vários esquemas táticos isso pra mim é muito interessante número 2 KK vem sendo um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro essa pra mim também ia pegar muita gente tá na empolgação talvez mas hoje quem são os melhores zagueiros do futebol brasileiro a gente tem o Adrielson que já viveu um momento melhor na temporada o Cuesta já viveu um momento melhor na temporada o próprio Gustavo Gomes não vive seu momento auge na temporada e a gente vê o KK desempenhando nível altíssimo velho nível altíssimo 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 acho que tá na hora de reconhecer o quanto o KK vem entregando repito posicionamento velocidade posição física capacidade de duelo capacidade de de agressividade na hora da marcação pra mim isso já transforma nele num dos melhores zagueiros do futebol brasileiro alguns zagueiros que por exemplo eu vejo o KK no momento melhor Lucas Veríssimo que chegou no meio do ano igual o KK chegou e não vem rendendo Vitão do Inter Murilo e Luando Palmeiras é que alguns times como eu falei tem esquemas mais arrumados que já estão mais acostumados a defender mais alinhados nesse sentido mas individualidade impressionante o KK e pra terminar falaram muita merda de você hein Thiago Heleno pra mim um dos maiores ídolos da história do clube mas como falaram cagada do nosso general hein essa eu vou ser mais simples porque eu acho que essa fala por si só Thiago Heleno mesmo com uma idade avançada ainda pode ajudar demais 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 o clube atlético paranense tá repito aqui pode ajudar demais 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 o clube atlético paranense não se esqueçam disso general tem muita lenha pra queimar ainda vai fazendo partidas boas chegada do KK deu um up no general espero que continue crescendo espero que continue nos ajudando porque é um baita 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 zagueiro repito talvez seja o melhor momento da defesa do atlético desde 2020 falando sério com vocês de confiança assim da gente olhar e falar cara porque no passado a gente tinha muita confiança no Bento muita confiança nas laterais mas a zaga era um pouco complicada em 2021 acho que a gente até viviu um bom momento com 3 zagueiros mas eu acho que se a gente fizer uma média de qualidade o que a zaga tá entregando talvez seja o melhor momento da zaga do atlético desde 2020 naquele final de campeonato a zaga do atlético foi muito bem confiantes e na expectativa de tempos melhores pro setor tá tamo juntando rapaziada tchau tchau